A cultura de dados tem que passar a permear as empresas. Então tem alguns passos para isso. O passo número um que é necessário que você faça é democratizar o acesso aos dados, democratização no acesso aos dados. Permitir que todas as áreas da sua empresa, horizontalmente, verticalmente, acessem a informação, obviamente seguindo as leis de proteção de dados, GDPR, LGPD e tudo mais, para que a parte de governança não se perca. Depois disso você precisa de alguma forma garantir a comunicação. Você olhar para uma empresa, entrar nos corredores da empresa, ela não é digital, nem tem uma cultura de dados, porque você tem relatórios, impressos ou dashboards. Você precisa muito mais do que isso. Você precisa que isso seja comunicado de uma forma inteligível, ou seja, que faça sentido para as pessoas que vão consumir aquela informação, porque elas achem que estão passando uma jornada realmente de transformação. Depois de alguma forma você tem que garantir o engajamento. Geralmente, quando você lê sobre cultura de dados, tem uma frase que diz que você tem que ser anti-hypo. Anti é contra-hypo. O que é esse hype? É o Highly Paid Professional Opinions. A opinião desses profissionais, ou seja, por cargos executivos mais altos, por hierarquia funcional, tende a inibir e empurrar ideias. E às vezes ele tem essas opiniões que são simples opiniões. Na verdade, o que a gente aprende na cultura de dados é que uma opinião, ela é simplesmente uma opinião. Não importa de quem venha, ela é embasada em uma cultura analítica, em uma cultura de informação, de cruzamento de dados, predição e tudo mais. Mas, por último, você tem que capacitar. Não adianta você fazer isso tudo permitir que essa cultura permeie na organização e você não capacite as pessoas para que possam consumir de uma maneira mais eficiente. Ou seja, fazer com que as áreas de negócio tenham capacidade, por exemplo, de usar playgrounds ou sandbox para acessar essa informação e criar seus próprios pilotos. E tudo isso, você tem que, de alguma forma, transformar isso em uma forma analítica de obter informação para tomar decisão para o seu negócio, para o novo produto. Isso você vai descobrir que você nunca está pronto. Você vai sempre pegar dados externos, evoluir. É um ciclo contínuo, é uma jornada. E quando a gente fala em capacitar, é fazer as pessoas entenderem que faz sentido usar aquela informação em detrimento da simples opinião, né? Como que você imagina? Você falou um pouco de uma equipe multidisciplinar, de um profissional multicapacitado e não mais só... que entenda só de tecnologia ou só de negócio. Mas você também falou que a área de TI precisa, sim, se apropriar do papel que ela tem nessa jornada, né? Como que você enxerga isso? Eu acho que isso é um momento incrível para a área de TI. Eu estou na área de TI há 35 anos, cabelinhos brancos aqui, essa vivência na área de TI, basicamente, eu vi picos e vales, né? Basicamente, lá atrás a TI fazia... O pessoal tinha que organizar fila na porta porque era muito lenta, só ela propunha tudo para o mercado. Isso mudou, o poder passou para o usuário final, né? Com a transformação de internet, revolução, né? De acesso à informação, fantástico. Mas a TI virou, por causa disso, um centro de custo operacional sem grandes benefícios. Nessa transformação da cultura digital, nessa avalanche de informação, de necessidade de uma visão analítica para tomar uma decisão, a TI passou a ter um papel preponderante, não só em empresas que são onde o negócio é TI, ou em empresas que, quaisquer empresas do mercado, seja health care, seja agrobusiness, seja telecomunicações, como é o caso aqui, bancos, elas precisam alavancar a capacidade das informações de uma forma efetiva para o negócio. Como se faz isso, né? Primeiro, você tem que ter um time capaz de interagir com as áreas de negócio. Você tem que aproximar a TI, a tecnologia da informação, para você ter valor da área de negócio, que é onde está o orçamento, onde está a conexão com o usuário final. Para você fazer isso, você tem que ter um patrocínio interno, além da cultura de dados que a gente falou, um patrocínio executivo, e você tem que ter um time multidisciplinar que possa juntar as capacidades, a dinâmica de TI, a capacidade de ter uma TI dinâmica ágil, com provisionamento rápido, juntar isso à capacidade de entendimento do business do cliente. Você ter, adicionar profissionais que entendem da indústria, adicionar profissionais de arquitetura de dados, para que possam pensar a melhor forma de criar uma arquitetura escalável, aberta, baseada em software, open source. Como você faz isso, você precisa desses profissionais. E além do glamouroso cientista de dados, quando você tem uma visão mais analítica, então casos específicos de analítica. Então você tem geralmente um tripé, fora isso você pode desenvolver para a jornada, fábrica de desenvolvimento, que é o que a gente criou também, de use case. Para começar, você tem que escolher o caso certo. Você tem que garantir que você vai entender o business do cliente, ver aquele negócio mais fácil de implementar, sem grandes investimentos, com o que o cliente tem, e que tenha mais valor para o negócio. Pega lá no quadrante o caso mais específico para isso, traz, mostra resultado rápido, angaria a credibilidade com a área de negócio, e cria inveja branca para as outras áreas que vão querer investir, trazer mais investimento para a TI. Perfeito. E para finalizar, falando ainda um pouquinho do profissional, a equipe precisa ser multidisciplinar, mas o profissional também precisa ter capacidades além das técnicas. Como que está esse mercado? Você falou em estarem pegando jovens aprendizes para atuar nesse setor. A gente tem que estar sempre, cada vez mais, olhando o Brasil, a nossa capacidade de formação de gente, a gente percebe gente com capacitação em universidade, a gente vê que existe uma defasagem gigantesca hoje. Com essa avalanche com o 5G, a IoT, explosão de dados, esse déficit vai aumentar absolutamente. A falta de inclusão, de educação para todo mundo, eu não quero fazer nenhum discurso político, mas a Dell tem um posicionamento muito forte que, na verdade, a tecnologia tem que estar a serviço do progresso da humanidade. Como é que a gente faz isso? O que a gente entende? A gente tem que ir em escolas públicas, em universidades, escolas particulares, angariar a atenção desses jovens que vão ser os CEOs, os CFOs, os tomadores de decisão no futuro, e formar, ou seja, a gente tem programas de aproximação com algumas universidades específicas, tem programas que a gente faz de mentoring, a gente participa do programa de jovem aprendiz, então a gente pega profissionais futuros no momento mais tenro da vida deles, acadêmica, tenta incluí-los de alguma forma para que esse gap, porque, na verdade, com machine learning, com inteligência de dados e tudo mais, o ser humano está sendo empurrado para um patamar de fazer coisas mais sofisticadas e inteligentes. E isso tem o risco de aumentar a distância entre esses profissionais com essa capacitação, incluídos digitalmente, das pessoas que não têm acesso à educação. Então a Dell pensa, de alguma forma, a jornada é incluir as pessoas e fazer com que essas pessoas possam, dentro de casa, fazer projetos em conjunto com a gente, entregar coisas relevantes, desde pequenininhos até se tornarem, até seguirem com as suas carreiras de sucesso.